Bom, pessoal, é isso aí. Vamos reagir a mais um vídeo aqui do Revista Oeste, trazendo as últimas notícias, as últimas informações. O bicho tá pegando, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Estamos vivendo aí uma coisa sinistra pra não falar outra coisa, né? O cara ali matando seu próprio povo. O cara aqui vendo, fingindo que não tá vendo. A operação da polícia nas falcatruas que aconteceram lá em 2020, 2021, né? Vamos juntos assistir mais esse conteúdo. Já amassa o dedão no like se ainda não é inscrito. Dá essa força pra gente, se inscreva no canal, acione o sino das notificações. Não esqueça de comentar de onde vocês estão nos assistindo. E se vocês acreditam em uma reviravolta que possa acontecer ali nos nossos vizinhos, né? Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? O que vocês acham? Pra falar sobre a segunda fase da operação cianose, o objetivo da Polícia Federal é recuperar quase 50 milhões de reais desviados na compra de respiradores pelo consórcio nordeste durante a primeira onda da pandemia de covid-19. Os agentes da Polícia Federal visitaram endereços nos estados da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná com o objetivo de apurar supostos crimes licitatórios, desvio de recursos públicos, lavagem de capitais e organização criminosa. A investigação se refere a um esquema envolvendo lobistas, empresários, agentes públicos e empresas que atuavam principalmente na Bahia e em São Paulo. A Polícia Federal não detalhou os alvos e o material apreendido. Silvio Navarro, você cobriu aí muito de perto o modus operandi desse consórcio nordeste. Estamos em 2024, primeira fase pandemia de covid-19, lá em 2020, a PF ainda descobrindo, investigando aí, né, um suposto, suposto não, né, um desvio de 50 milhões de reais na compra de respiradores que nunca chegaram. Eu acho que o ponto central é esse. O suposto não cabe na frase justamente porque os respiradores nunca chegaram e o dinheiro saiu do cofre. Então, isso se caracteriza roubo, o dinheiro sumiu, pilharam cofre público. Vamos lembrar, olha, são quatro anos do início ali da pandemia, né, na verdade, mais de quatro anos do início da pandemia, a Polícia Federal segue investigando, que continue investigando. O problema é que já bateu a porta do tal do consórcio do Nordeste. Tudo já está muito claro. É o covidão, é o covidão que aconteceu na pandemia. Algo que uma assembleia legislativa lá no Rio Grande do Norte conseguiu investigar alguma coisa, evidentemente, dada a magnitude do esquema e o tamanho da possibilidade de investigação de uma assembleia num estado tão pequeno. Mas que aquela CPI teatral de Brasília, da covid, sequer quis apurar. Pois bem, quem chefiava esse consórcio do Nordeste naquela época? O governador da Bahia, na época, Rui Costa, que hoje é o ministro da Casa Civil, deveria ser, junto com Fernando Haddad, as duas figuras mais importantes do governo Lula. Rui Costa, ele presidia o consórcio do Nordeste. Será que ele vai cumprir a risca, né, vai cumprir a saga dos ministros da Casa Civil de Lula, que acabam sempre derrubados por conta de corrupção? Foi assim com o José Dirceu, aliás, não só de Lula, do PT. O Palocci também seguiu o mesmo destino, entre outros. Então, eu espero que a Polícia Federal avance, porque não há muito o que fazer. O dinheiro saiu, o respirador não chegou, no meio do caminho tinha uma empresa de maconha, a Ramp Care, e a desculpa do Rui Costa é que ele não falava inglês. Não tem Google Tradutor, não tinha ninguém ao lado, ele nunca ouviu falar em Ramp. Pois bem, vamos lá. Então, tá tudo muito claro. Entre outras coisas, é importante lembrar que também era signatário de tudo isso, também era responsável um senhor chamado Carlos Gabas. E cada vez que o nome de Carlos Gabas era citado, em Brasília, naquela CPI do Renan Calheiros, do trio, né, Renan Randolfo e Omar Aziz, todo mundo se lembra do trio, né. Cada vez que o nome do Carlos Gabas era citado, todo mundo encerrava a sessão e saia correndo por um lado ou para o outro. Carlos Gabas foi figura importante no governo Dilma Rousseff, era ele que tinha uma Harley Davidson, que quando a Dilma, nos dias mais difíceis, ele levava a Dilma passear na garupa da Harley Davidson, escondido pelas ruas de Brasília. Ele também vai aparecer nessa investigação em algum momento. Essa investigação tem as digitais do PT, do ministro da Casa Civil atual, do senhor Carlos Gabas, e termino, Paula, nós vamos chegar a Araraquara. Sabe Deus por que Araraquara foi incluída no consórcio do Nordeste. A sede principal do consórcio do Nordeste fica em Salvador. A distância para Araraquara são quase 2 mil quilômetros no interior de São Paulo. Se for via rodovia, são quase 30 horas, 25, 30 horas para cumprir esse trajeto. Sabe-se lá por que Araraquara foi incluída na lista de destinos dos respiradores fantasmas. Quem é o prefeito de Araraquara? Sempre ele, Edinho. Consta, deixa eu te ouvir também aí no caso desse consórcio Nordeste. Deixa eu só trazer aqui o que eles afirmaram a respeito dos empresários que não entregaram aí os respiradores, aspas, aqui para esse grupo formado pelos nove estados do Nordeste. O consórcio foi vítima de uma fraude por parte de empresários que não receberam o pagamento e não entregaram os aparelhos, fato que foi imediatamente denunciado pelo próprio consórcio Nordeste, às autoridades policiais e ao judiciário, através de ação judicial, que resultou na prisão desses empresários e no bloqueio de seus bens, fecho aspas, aí para o que afirmou o grupo consórcio Nordeste a respeito desse caso. Consta? Tadinhos, né? Olha, o Silvio já é uma enciclopédia jurídica, lembrou de um monte de coisa aí que eu queria falar sobre isso também, mas ele já trouxe com muita propriedade e eu vou acrescentar muito pouco. Vou lembrar o nome do senador Eduardo Girão, que é alguém que bateu muito nessa tecla do consórcio Nordeste à época da CPI circense ali do trio mencionado, né? E era um que tentava trazer esse assunto à tona, o nome do Carlos Gabas e era sempre calado, interrompido de alguma forma. Então está sendo vingado, de alguma maneira, por essa nova fase da operação. Mas a desculpa esfarrapada de todos os envolvidos é essa, né? Puxa vida, fizemos uma compra de 50 milhões numa empresa de fachada e ela não entregou, tinha nome de maconha e quem diria, né? Deu um golpe na gente. Olha, na melhor das hipóteses, se alguém fosse tonto o suficiente para acreditar numa desculpa dessas, né? Que é a mais bizarra que eu já vi, na melhor das hipóteses, os envolvidos tinham que se recusar a participar de qualquer gestão pública ou privada para o resto da vida. Vai fazer qualquer outra coisa, mas não vai gerir nada. Desde uma quitanda até, obviamente, uma cidade, um estado ou um país. Porque imagina o nível de incompetência que tem que ter alguém para virar e falar assim, ó, precisamos de respirador. Tem a empresa aí que surgiu há um ano, de um sujeito de 18 anos, 20 anos, chamada REMP. Mete aí uma compra de 50 milhões para ver se eles entregam os respiradores. Puxa vida, não entregou. Fomos vítimas de um golpe. Então, o sujeito que é alvo de um golpe desse, me parece, tentando pensar rápido assim, né? Análogo, de repente, sei lá, o sujeito multimilionário com 96 anos de idade que descobriu o amor da vida dele com 23 anos numa festa da Playboy, casa em comunhão total de bens, e depois descobre que foi traído, que era um golpe. Então, assim, o sujeito que faz algo assim, não pode contar com a estupidez alheia para se safar. Bom, agora uma notícia da coluna No Ponto, no site de Oeste. O Senado reservou mais de 2 milhões de reais para contratar 27 ascensoristas e dois controladores de tráfego. O contrato terá duração de um ano. Uma das funções desses profissionais é apertar botões nos elevadores. De acordo com a Casa, os funcionários terão o dever de tratar todas as autoridades, servidores do Senado Federal, terceirizados, estagiários, colegas de trabalho e demais pessoas com educação, urbanidade, prestreza, fineza e atenção. Fecho aspas, reprecia de tal de contratação em Augusto. A gente está exibindo na tela para mais detalhes. Quem quiser é só entrar no site revisto-oeste.com, que também traz uma informação importante. O nosso Congresso custa quase 14 bilhões, com B de bola, bilhões de reais por ano, ou cerca de 40 milhões de reais por dia. É o segundo parlamento mais caro do planeta. E a gente trazendo essa informação, que vão ser destinados mais de 2 milhões de reais para a contratação de ascensoristas e controladores de tráfego, Augusto. Oficialmente, né, Paula? Porque o Congresso, o Senado, sobretudo, ele usa esses truques desde o século passado. Nos anos 80, descobriu-se que o Senado empregava, teoricamente, na gráfica, 12 mil funcionários. Imagina. É uma cidade. Aí foi a imprensa conferiu, a Líder em pé procurou, conferiu para saber quem eram aqueles 12 mil moradores da cidade que era a gráfica do Senado. E lá tinha médico, advogado, todos protegidos por algum parlamentar. Eles contratavam pela gráfica, fingiam que era a gráfica que pagava, e, na verdade, eles estavam aí inundando gabinetes aí com afiliados. Eu quero saber se esses 2 milhões para contratar ascensoristas, que, lamentavelmente, para os ascensoristas, eles exercem uma propção em extinção. É claro que os elevadores agora já vão progressivamente dispensando a presença humana lá para controlar andares, essas coisas. Não vai existir. Eles estão usando esse dinheiro para contratar fantasiados de ascensoristas, os afiliados que precisam de emprego. Todos sempre precisam. O pai patrão do Brasil é o... O grande pai é o patrão, e patrão é o Estado. Eles estão usando, vão usar esse dinheiro para contratar protegidos e usar no outro gabinete. Pode ter certeza. É maracutaia, como dizia o velho Lula, no tempo em que ele garantia que o grande ladrão do Brasil era o Zé Sardê. Silvio, rapidamente, conhece bem as entranhas do Congresso, né, Silvio? Conviveu bastante em Brasília. O Paulo, tem uma frase célebre para quem acompanha o Congresso, quem vai ao Senado, né? O Senado tem um tapete azul lá de fora do plenário e a Câmara dos Deputados um tapete verde. E o Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro que foi antropólogo, depois ele foi senador, político, era um brisolista do Rio de Janeiro. Ele tinha uma brincadeira que ficou imortalizada. Hoje o pessoal mais antigo, que fez carreira, assessoria ou outros cargos concursados, inclusive do Senado, lembra. Que eles dizem assim, olha, o Senado é como o céu, né? Não é uma referência ao tapete azul. A diferença é que você não precisa morrer para estar aqui. Então, o Senado é o retrato dessa casta, né, de funcionários que tem tudo. Os altos salários, os melhores benefícios, o próprio senador tem um plano de saúde vitalício para toda a família, os mandatos já são muito longos e os funcionários acabam, de alguma forma, sendo equiparados. Quando não se trata de uma contratação suspeita, porque o Senado também já foi uma verdadeira caixa preta, na época dos atos secretos de José Sarney, que foram desvendados pelo jornal Estado de São Paulo em 2008, quando se descobriu a figura do senhor Agaciel Maia, por exemplo, que era o diretor do Senado e os contratos todos passavam por ali. Aí eles descobriam atos secretos para a gente relembrar, para quem não conhece muito bem essa história, é porque o Sarney, ele publicava determinadas ordens, mas elas não saíam efetivamente publicadas no diário do Senado. Então, eles eram ordens secretas. Ah, vamos dar um benefício aqui, vamos assinar um contrato ali, vamos promover um fulano aqui, e isso morria ali, morria no gabinete do Sarney. Esse é o Senado da República, as regalias, é a cara da ilha da fantasia de Brasília, nada retrata mais. Então, você ter a figura de alguém para apertar o botão do elevador, e só tem elevador ali em um dos anexos, você vai perguntar, mas por quê? Por que precisa ter alguém ali para apertar? Porque o senador não pode estender o braço? Ah, mas ele tem determinada dificuldade, uma vez eu escutei uma história, não, a maioria dos senadores, o que já não é mais verdade, a maioria dos senadores tem idade avançada, mas eles andam com 35 assessores, ninguém pode apertar o botão. Então, não é sequer também uma questão de acessibilidade, não, não é. É manter o cabide. O Senado tem sua própria barbearia, o Senado tem os seus restaurantes, é tudo ali, o Senado tem uma gráfica, gente, uma gráfica, ainda existe uma gráfica no Senado. Imprime o quê? Eu não sei. O presidente Lula falou sobre a possibilidade de concorrer à reeleição em 2026, quando teria 81 anos. A declaração ocorreu em entrevista à TV Centro-América, uma afiliada da TV Globo, no Mato Grosso. Abre aspas. A reeleição é uma coisa mais complicada, porque uma pessoa pode mentir para todo mundo, mas não pode mentir para si mesma. A única possibilidade que eu tenho dito de voltar a concorrer a uma eleição é se ficar claro que a extrema-direita pode querer voltar nesse país. Bom, pessoal, é isso aí, né? O Barbudinho não quis reconhecer que o negócio lá não teve transparência e não quis votar para que o país sofra algum tipo de sanção. Segundo ele, o país sofre mais de 900 sanções simplesmente porque a pessoa não gosta do que o país. É uma mente muito vazia para acreditar numa palhaçada dessa, né? Eu tenho negócios a fazer, negócios que vai ser beneficente ao meu país, à minha família, por exemplo. Mas, de repente, eu não vou fazer negócio com essa pessoa aí porque eu não gosto dela, não, gente. É assim, né? Eu tenho um caráter, a narrativa do Barbudinho. Agora, a verdade. A verdade. Eu tenho um caráter, eu tenho uma família, eu tenho que dar exemplo para ela, certo? E eu não vou fazer negócio com bandido, traficante. Não vou ficar na mão desses caras, não vou criar nenhum tipo de vinco, nenhum tipo de elo com esses caras. Porque lá na frente eu posso cair na mão deles. E pode dar ruim para mim também. Então, é melhor eu cortar laços porque não dá para confiar em bandido. A verdade é mais ou menos assim, né? Porque o um fica na mão do outro. Quando você começa a fazer negócio com o bandido, você vai ficar na mão dele em algum momento, né? Vai fazer algum tipo de coisa para que você fique preso a ele e ele a você. É sempre assim que funciona. Não adianta você tentar fazer qualquer tipo de negócio com crime e achar que você vai sair a hora que você quiser, que está tudo bem, que está tudo de maravilha. Então, não é 900 sanções simplesmente porque não gosta, né? Aí diz que o amadurecido tinha que criar uma narrativa e ele apelou nas narrativas, hein? Apelou muito, né? Falou até que o Elon Musk controla a Argentina com os seus satélites e sobrana e o seu dinheiro. Tá jogando sujo mesmo, né? O ruim dessa história é que o povo na maioria das vezes cai nessa falácia, né? O povo inclusive aqui no Brasil acreditou na falsa promessa da tal picanha uma picanha e a gente a picanha ficou para eles. A gente fica só com as duas primeiras sílabas, né? As duas primeiras sílabas para o povo. e o restante para ele. Aí, caso o povo não consiga comer picanha porque ele já está comendo, o povo pode comer uma verdura da agricultura familiar. ai, 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 mas segundo ele, né? O pobre come pé, pescoço em pé, acabei de comer um pé aqui, hein? Nossa! O trem é bom, menino. O trem é bom para quem sabe fazer. Muita gente não gosta, mas é porque não comeu desse aqui. O trem é bom, menino. Se ele não tivesse esses ossinhos aí, eu comia um pouquinho do pé daquele ali, pé de galinha, né? Segundo ele, o pobre come isso aí, pé, orelha, pescoço e um franguinho e tem que taxar a carne dos mais ricos, né? Porque, na mente dele, os mais ricos precisam ser taxados. Mas o pobre também come picanha, né, gente? O pobre também come picanha. Uma vez ou outra, ele consegue ir no mercado ali, no açougue, fazer uma graça, né? Não adianta vir com essa desculpa aí que o pobre não come picanha contra filé. Ele quer taxar até essas carnes aí. Inclusive, a taxa das blusinhas começou a valer, só que o imposto já estava sendo cobrado. Começou a valer a partir de hoje. Só que já estava sendo cobrado. Aonde que foi todo esse dinheiro, hein? O que vocês acham? Será que isso era imposto? Porque estava sendo cobrado. Ele começa a valer a partir de hoje. Para onde foi todo o dinheiro? O posto de alguém? O que vocês imaginam? É igual quando fala hoje no jornal, vamos supor. A partir de amanhã, ou depois da manhã, semana que vem, os preços dos combustíveis vão aumentar. Aí você vai no outro dia no posto de gasolina e o preço do combustível já aumentou. Para onde foi o dinheiro do aumento? É mais ou menos isso aí que deve ter acontecido. Com a taxa das blusinhas, né? Os caras já começam antes da hora para pegar esse lucrinho aí para comprar lancha, levar as amigas e os amigos para andar de lancha com o dinheiro do pagador de impostos, né? Brasil, Colômbia e México exigem verificação imparcial na Venezuela. Conta-me outra, que essa aí eu não caio, não. Conta-me outra. Desesperado, Maduro tenta telefonar a Lula sem que regime chavista divulgue dados da abelição. A bomba que matou o chefe do Hamaso estava escondida em sua casa há dois meses. O Pabudinho ficou revoltado porque abateram o chefe, né? O terrorista ficou revoltado. O Brasil surpreende o mundo mais uma vez. Vídeo manifestante incendeia o outdoor com imagem de necronomador na Venezuela. O Brasil assume a Embaixada Argentina na Venezuela. Israel anunciou a morte de mais um chefe militar do Hamas. Prisão de Nicolás Maduro será solicitada no TPI. Que assim seja o mais rápido possível, hein? Amanhã a gente quer acordar já com a notícia para trazer para vocês.